Um tiro certeiro, nosso quinto treino do desafio iFit 21. Começamos com aquecimento articular com uso de bastão. Agora estamos aquecendo região da cervical e agora movimentando em rotação escápulas para trás e para frente. Fazendo elevação frontal do bastão até acima da linha da cabeça, ali onde era a muleira, lembra? Vamos lá, giro de tronco, mantém a postura, peito aberto, ombros para trás. Gira bem esse quadril, lembra? É só um aquecimento, olha lá, meus joelhos estão semi-flexionados, relaxo para vertebrais, desse subo, posso repetir até 10 vezes cada exercício. O agachamento, posso estar caprichando ali, colocando o bastão à frente para servir de apoio. E o último exercício seria para os tornozeiros, trabalhando um pouquinho a panturrilha, 10 movimentos, 20 movimentos para a panturrilha e começa o primeiro bloco com corrida 1, 2, 3. Depois faço o agachamento dois tempos, cada um dentro da sua intensidade, pode fazer uma velocidade caprichada. Posso colocar uma carga também para melhorar e depois faço uma ponte invertida com o braço cruzando por cima. Cada exercício vai ser realizado por um minuto em cada bloco. Olha lá, quem não consegue pode fazer elevação de quadril com o braço cruzando por cima. E o último exercício do primeiro bloco, apoio com alternância entre braços e pernas. Esse é o simples, o primeiro foi o mais avançado. O segundo bloco começa com agachamento e salto, intensidade é muito importante. O segundo exercício, polichinelo frontal alternado, ou para quem não consegue, pode fazer o frontal com adução e abdução de perna. Terceiro exercício é o sprawl com lombar. Então faço os dois, faço o sprawl, deito o corpo no chão, faço a lombar. Muito bem. Agora vamos para a prancha isométrica em triângulo avançado, dois pés separados e as mãos unidas à frente. Para quem não consegue, faz a prancha comum para poder terminar esse dia maravilhoso. Então, vamos lá.